Olá, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Comemora-se o dia do trabalhador. É isso mesmo. 1º de maio, dia do trabalhador. A Acelibras parabeniza a todos os profissionais, trabalhadores, por esse dia. Um dia de muita luta, muitas conquistas em prol do respeito e do reconhecimento. Parabéns! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma